E olha, se você estiver pensando em comprar um Mazda, pode comprar sem medo. Sabe por quê? Mazda é senhor carro. É um carro que apresenta excelente desempenho, tanto técnico quanto mecânico. É um carro sempre premiadíssimo e na Grand Motors Mazda fica muito fácil para você comprar. Por quê? Porque é uma concessionária bem acessível. Inclusive, todos os vendedores estão livres para negociarem diretamente com você. Você chega aqui e com certeza você vai encontrar um plano que se adeque às suas necessidades. Não é isso, Raimundo? É isso aí, Claudinho. Hoje eu vou mostrar para vocês, em detalhes, o Proteger. É o carro da linha Mazda mais econômico que existe. Gente, esse carro faz 16 quilômetros com 1 litro de gasolina. É um carro com desempenho mecânico e técnico muito bom. É um carro 1.8. 16 válvulas. 16 válvulas. Injeção multiponto. É um carro, olha, que te dá todo o luxo, todo o conforto que um carro nacional te daria, mas com diferencial bárbaro. É um carro importado de altíssima qualidade, tem dois anos de garantia ou 50 mil quilômetros e os opcionais que são, assim, incomparáveis, não é verdade? Esse carro, por exemplo, tem travamento de cinto automático. Vou abrir aqui a porta. Isso já é automático. A partir do momento que você entra dentro de um Proteger como esse, ligou a ignição, o cinto já trava automaticamente. Ele já vem equipado com ar-condicionado, com direção hidráulica, coluna de direção regulável, o som, já vem tudo equipado para você. É um carro realmente com opcionais fantásticos, tá? E tem um preço indiscutivelmente bom, né? A gente pode dizer até que é um carro bem barato. Você que pode ter um carro nesse nível, presta atenção. Esse carro está saindo... Mecânico 27350 e o automático 28990. Comerciais. Tá, esse carro aqui faz velocidade final mecânico a quanto? Mecânico é um carro na faixa de 193 e o automático na faixa de 187. Quer ver um mais potente? Vem aqui comigo. Eu vou te mostrar um carro que eu gosto muito. É o 626. Esse carro, inclusive, foi um carro premiado. Ele foi o primeiro colocado num teste realizado na Alemanha, onde foi verificado toda a resistência técnica e mecânica na Raimo. Esse 626 já é na versão 94. Eles têm a linha mecânica e a linha automática. É um carro completo, com muito conforto para você. Todos opcionais. Exatamente. Motor? 2.0, 16 válvulas, duplo comando no cabeçote. Preço? Mecânico, 38750 e o automático 4700. Olha só, gente. Preço bom. Agora, se você quiser o 626 com preço melhor ainda, ainda tem essa última unidade da linha 93, esse que você está vendo com preço excepcional. Venha conversar que você vai ser muito bem atendido. A Gram Motors fica... Na rua Colômbia, 799 e o telefone 883 7544. Gram Motors mais da qualidade sempre.